Você ouve agora, Palavra do Coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Jesus Cristo, coração fiel, moldai nosso coração ao vosso, pois confiamos em vós. Hoje, sexta-feira, 28 de janeiro, lembramos o coração sagrado de Jesus. E eu quero colocar você, que está acompanhando o programa Palavra do Coração, dentro do coração de Jesus. Neste primeiro mês, quanta coisa o Senhor nos falou, quanto aprendizado chegou até nós. Que esse aprendizado, que essa bênção, que essa força divina, brilhe dentro de você. Nesta sexta-feira, também peço ao coração de Jesus o milagre, para que a nossa comunidade alcance o 100% do projeto Junto ao Coração. Que o Senhor toque o coração de muitas pessoas, para fazer doação no dia de hoje. Para que a nossa comunidade celebre a vitória dos 100% de contas pagas. Em nome de Jesus, isso aconteça em nossa comunidade. É muito importante que a cada dia, quando olhamos o amanhecer, o sol que brilha sobre nós, o ar que entra nos nossos pulmões, o sangue que circula em nosso corpo, capacidade de ver, de ouvir, de sentir, é oportuno admitir como nosso Deus é bom para conosco. Deus é nosso soberano benfeitor. Ele nos fez uma multidão de bens. Todos gratuitos. O maior número das graças que Deus nos dá, podem ser consideradas graças particulares. Deus nos tirou do nada e nos formou a sua imagem e semelhança. Nenhum de nós pediu isso. Ninguém entre nós escolheu isso. Ele conserva a nossa existência. Basta que Deus, por um milésimo de segundo, pare de pensar em mim para que eu desapareça. Quem me sustenta na existência é Deus. Ele nos resgatou a preço do sangue do Seu Filho único. Ele nos suporta até o presente momento, apesar dos nossos pecados. Ele nos concede tantos meios para nos salvar. Seria uma grande ingratidão não reconhecer isso, essa bondade de Deus. Seria terrível o mínimo ato que desagrade ao Senhor. Feliz daquele que, reconhecendo os muitos benefícios de Deus, se esforça para não ofendê-lo. reserve o dia de hoje, essa terça-feira, para, talvez, até colocar numa lista todas as coisas boas, todos os benefícios que Deus te deu. Costumo dizer que, quando a gente vai fazer oração, se a gente fosse colocar num lado do papel o que pedir a Deus, e do outro lado o que agradecer, com certeza todo mundo ia ter uma lista muito grande de pedidos. Mas se você fizer uma pausa, se você meditar, vai perceber que tem muito mais motivo para agradecer. eu costumo dizer que, se Deus me desse duas vidas, e eu passasse o resto dessa minha, e a próxima, só agradecendo, ainda morreria em dívida com Deus. O quanto Deus é bom para mim. Deus também é bom para você. Vamos orar. Querido Deus, Pai do céu, meu Pai querido, muito obrigado. Como é bom meditar sobre a sua bondade, sobre os benefícios, sobre tantas coisas que recebemos das tuas mãos liberais. Senhor, obrigado por me fazer a sua imagem e semelhança, por me dar uma alma. Perdão, Senhor, porque muitas vezes eu sou ingrato. Eis-me aqui, reconhecendo, por meio desta meditação, que eu sou nada, e que por sua causa, Senhor, fui elevado, fui abençoado, fui inserido no seu coração de Pai. Senhor, obrigado pela bondade e misericórdia que usas para conosco. Infeliz os olhos que não enxergam essa beleza. Infeliz o coração que, no amargor da ingratidão, se esquece de te louvar. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sim, que o Senhor te abençoe e te faça hoje experimentar esta maravilhosa notícia. Os benefícios de Deus estão sempre perto, dentro, ao nosso redor. Que assim seja, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração o000 e do Espírito Santo. Vem Mal ... Obrigado.